Onde é melhor para comprar tênis no atacado para revender? Será que é no Brás, no estado de São Paulo, na capital? Ou será que é em Nova Serrana, no estado de Minas Gerais? Pessoal, essa pergunta eu recebo toda hora para te falar a verdade. E o que acontece é que no Brás não fabrica tênis, tá? O Brás só revende. Então, a cidade que fabrica e tem o melhor preço para quem quer trabalhar com vendas de calçados, tanto no atacado quanto no varejo, porque, às vezes, você também pode ser um atacadista, um distribuidor em sua região. A cidade correta é Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Ah, mas no Brás tem preço bom. Vejo muitos modelos de tênis lá que têm um preço interessante. Sim, o Brás tem preço muito bom para revenda. Só que se você quer ainda melhor, dá um pulinho em Nova Serrana que você não vai se decepcionar. Você vai encontrar todos os modelos no atacado com preço para te dar uma margem de lucro bem satisfatória. Gostou dessa dica? Deixa para mim que nos comentários se faz sentido para você. Aproveite para me seguir se você tem interesse em descobrir mercadorias lucrativas para ganhar dinheiro. E se você quer saber o contato dos fornecedores, toque agora mesmo no link da Bill para saber mais.